Bom dia, bom dia, bom dia, senhora, senhorita, aqui estamos fazendo o Miss Latino 2023, aí todos vocês que quiserem participar dessas lindas latinas que nós temos, e aí estamos fazendo aí, vamos dar um show de prêmios para cada participante aqui do Miss Latino 2023, aí, canal, quem é que vai ser mais participante, vocês verão a Miss Latino 2020, me aguarde. Vendo todas as reportagens, vindo, assistindo com vocês aí, mostrando a vocês as nossas brincadeiras aqui da Sapolândia City. Vem vir, vem ser feliz, vem ser feliz aqui, a Macomba, a Repórter da Sapolândia City, e a cada um de vocês, Sapolinos, Sapolinas, vocês, Sapolinas, que estão com a Sasa, Sasa, Sasa Pericão, cuidado, cuidado, Muito cuidado, Sapolinas, porque os cabritos estão todos soltos aí, os bode, hum, vai vir, não se brinca com bode, nem tampouco bode, vem, os cabritos estão aí, mas os bodes estão tudo de retorra, lembra disso, cabritinhas. É, cuidado com o fogo que vocês tem na Piriguete, na Piriguete, na Sapolina, tenha a sua Sapolina aí, ó, tá vindo aí, que que isso aí é bombeira, ambulância, polícia, meu Deus. Meu Deus, nós estamos aqui na Sapolândia City, está acontecendo alguma coisa aqui, porque passou aí o repórter, e o repórter, a Macomba, Curucumbaca, foi ver, e ver igual o que está acontecendo aqui na Sapolândia City. É, não é fogo, pensamos que era fogo na caixa d'água, mas não é não, galera, a vocês aí da Sapolândia City, acorda comigo e venha ser feliz, aqui na Sapolândia City. Tem uma pessoa que só passa aqui de máscara, já acabou o tempo da máscara, acabou o tempo de tudo, galera, aqui na Sapolândia City. É isso aí, a gente manda ver, tudo a ver com você, a gente faz, a gente brinca, a gente curte, a verdade, a realidade, a sinceridade, a honestidade que a gente faz, demonstrando para vocês aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto